O meu nome é Rosa Dias e sou a sócia gerente da Quinta da Fornalha. O projeto da Quinta da Fornalha surge na continuação familiar e, portanto, dos 30 hectares que nós temos, os pomais já estavam todos implementados e o desafio foi encontrar o modelo econômico de aproveitamento dos recursos que tornasse a Quinta viável economicamente. O que nós fizemos foi verificar quais eram as mais-valias de cada produto e encaminhar cada uma das produções para o seu sítio correto. E, portanto, aquelas que são possíveis exportar, nós exportamos. Aquelas que não têm um bom valor de mercado, nós fazemos uma transformação alimentar na própria Quinta e, através de receitas criativas, nós conseguimos transformar produtos banais em transformados gourmet. Todas as estruturas imobiliárias foram aproveitadas para turismo. Trabalhamos na nossa loja da própria Quinta não só à venda dos nossos produtos de direta, mas também à animação turística. E toda esta complexidade e gestão holística dos diferentes recursos da Quinta permitem-nos que nós tenhamos, digamos, um lucro que não é diferente das outras empresas. Os nossos projetos para o futuro é continuar no Figo. Temos mais de três hectares de figueiras que estão a crescer. Da parte do turismo, estamos a desenvolver parcerias com uma série de empresas de viagens justas. À parte disto, só mesmo a instalação de uma série de painéis solares para sermos autónomos a nível elétrico. Nós decidimos candidatar-nos ao Prémio do Crédito Agrícola porque achamos que o nosso projeto é um projeto inovador e dinâmico. Eu acho que estas iniciativas são muito boas porque vão mostrar a paixão das pessoas em diversos pontos do país. O seu amor à terra, independentemente do paradigma que aplicam. Legenda Adriana Zanotto